Alô, Multishow! Avisa que eu cheguei para o desafio do Eliminado. Vocês viram que lá na casa eu adoro cozinhar, né? E a brincadeira de hoje tem tudo a ver com isso. Eu vou montar pra vocês aqui o meu restaurante e dizer quem são os brothers e as sisters que ficaram lá na casa, que fariam parte dessa dinâmica. Vamos nessa? Vamos começar pelo chefe de cozinha. Ele é o dono do pedaço, sabe mandar e desmandar no estabelecimento e quem está ao seu redor. Na verdade, quem gostaria de mandar e desmandar, que acha assim, né? Que tem potencial pra isso, é a nossa amiguinha que acabou de assumir o líder, né? A líder, nossa amiga. Manda e desmanda no rolê todo, mas tá precisando, né? Dar uma situada ali, que não é bem assim da forma dela, não. Temos também o garçom, que sempre faz de tudo pra agradar os clientes e tem como principal função o leve e traz. Eu não daria esse garçom só pra uma pessoa, não. Acho que nesse nosso estabelecimento aqui no restaurante da Nayara, nós poderíamos ter dois garçons que tem feito assim, essa dinâmica bem bacana nos últimos dias na casa. Nosso amigo Lucas, também meu amigo Eli. Cariam bons garçons, vão ali na dinâmica da casa, levando e trazendo, tentando agradar todo mundo, mas, dado com esses garçons, hein? Ainda temos o bartender. Ele não participa muito da dinâmica da casa e está ali só pela bebida. Aqui eu vejo, sim, nossa amiga Maria, né? Fica o dia inteiro entocado lá no quarto, às vezes a gente nem sabe mais pra estar na casa. E a nossa amiga Bruna também, você não vê elas muito circulando, né? Mas na hora da festa, abriu o bar, tá elas lá. E Slô também, vamos fazer um trio ali, ó. Três bartendas maravilhosas. Vamos agora para o cardápio. Começando pela entrada, que até se destaca quando tudo começa, mas acabam não acrescentando muito, sabe? Essa função aí, eu vou colocar a minha amiguinha Bárbara. Bárbara é assim, quando lanço o rolê, festa, 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 ela aparece meio produzindo lá, já começa a tomar uma, já queima na largada. Você vê ela passando rapidamente pela festa, quando pensa não, ela desaparece. Aí ela brota em cima de alguma coisa e depois ela desaparece novamente. Foi muito rápida a participação da nossa amiga Bárbara aí no nosso restaurante. Depois da entrada, veio o prato principal, né? A grande estrela do restaurante. Todo mundo quer atacar. Virou foco ali, temos dois pratos principais. Serviria o DG, serviria o Arthur. Todo mundo queria jantar aos garotos. Aí os nossos pratos principais do restaurante da Nayara. Bom, pra acompanhar esse jantar, talvez um bom vinho, né? Se servir seria o ideal. Mas o nosso vinho já virou vinagre, né? O nosso vinho já passou ali. Eu daria esse papel de vinha vinagrado pro nosso amigo Rodrigo, que já passou dessa pra outra, né? Faz tempo. E em seguida temos a sobremesa, porque todo mundo curte a sobremesa, né? Mas em excesso ela enjoa, né? Ela é doce demais. Vou dar esse cargo aí pra nossa amiguinha Laís, que faz ali a cultura da boa vizinhança. Parece que dá bem com todo mundo lá dentro. Eu achava ela maravilhosa. Não é foco de voto de ninguém. Essa menina é incrível. Quando eu penso que não, tá aí, né? Todo mundo viu o que eu vi também, estou vendo e não quero mais nem ver. É isso, é a nossa sobremesa maravilhosa Laís. Aqui também tem aquela farofinha. É um dos pratos mais queridos pela galera. Não tem erro, viu? Todo mundo gosta. De água, todo mundo ama. Só toma coraçãozinho. É a farofa do nosso restaurante aí. E pra finalizar, o arroz com passos. A gente até engole, mas seria melhor se não tivesse no cardápio, né? Parece que não faz falta. Na verdade, pra mim não faz falta nenhuma. Nossa amiga Bruna, fica com o arroz com passos maravilhoso, ó. E aí, pessoal? Conta pra mim o que vocês acharam do nosso cardápio. Preparado com tanto amor e carinho. Me conte aqui nos comentários se vocês curtiram. E continue ligado nas redes sociais do Multishow. Assim você fica por dentro de tudo que rola lá no BBB 22. Um beijo, porque eu já fui. E aí, pessoal... E aí, pessoal...